Hoje é quarta-feira, dia 8, agora 5h da manhã, 5h20, vou aqui manhã tirar os cajus ali em cima e agora de manhãzinha fazer aqui uma caminhada tirando os cajus e depois vamos tirar ali uma jabota cabra, vou mostrar a vocês, tirando uma jabota cabra, tirando uma manga, já está começando as mangas mar do serra, ver se eu acho, chegou as mangas e vai ser o dia hoje, eu e ela ali em cima tirando os cajus a tarde fazer uma cacadinha de caixaia passar, vamos lá Vamos aqui um bocado, ontem passado ele só botou dois só, aí esse ano já está aumentando o carrego dele, já botou mais, bora cuidar e aí, chega pedindo, pedindo que ele é um cachorro, ainda está todo o canto, é amiga maduro, olha, caiu, eu vou aproveitar e já vou botando o balde e vou ali para o outro lado para tirar mais, seque só aqui em cima, olha o calchão caiu a noite, caiu a noite, tá vendo? caiu o fornoito caiu o fornoito chega, vamos cuidar da noite agora french, olha o calchão aqui vai até mais canto olha o sol, olha o bar перемenade aqui vai até mais canto olha o calchão e vamos apertar bem baixinho olha aqui vou mostrar aqui olha olha chega coisa linda fresquinho na hora aqui vou dar até uma chupadinha vou dar uma chupadinha agora de manhãzinha aqui não tem coisa melhor não tem vitamina melhor que um caju agora de manhã hum já está na moda aqui vamos cantar esse sol né vamos tirar um dia jabu de cabra eita jabu de cabra tem que aprender a falar um pouco agora chega pedrita minha amiga vem com a tacachinha mais eu estamos aqui meio longe de casa mas ela acompanha ela acompanha a gente andando por todo canto esse pedrita vem de longe vem de maceió vem para aqui que a gente morava lá a minha filha tem uma criança não podia ficar com ela e me deu de volta esta aqui mais eu da estimação as mangas as mangas como estão bem baixinha aqui ó já está tudo de vez ficou de vez maduceno vou ver se eu acho mais madura porque é maduceno e a gente chupando vem um vem outro e aqui é assim já já vai dar para todo mundo vou ver se eu achar aqui alguma coisa aqui madura é só tem uma coisa naquela ali é madura foi que caiu foi é deixa eu pegar ela para tu ver foi a tacude tá o que olha caiu repara madurinho caiu agora a gente está engloiado o leite aqui ó ó vai vendo que coisa linda quanto eu estou ali vou tirar aqui umas duas mangas também é aqui ó tá meio alto mas vou tirar aqui ali ó uma aqui essa aqui ó não dá não para ver já tirei ó pegue ela ó tem uma ali ó tem uma ali ó tem uma ali ó garrafa tem uma ali ó tem uma ali ó tem uma ali ó até um ali ó que o capítulo é? se der sete aqui ó tem uma ali ó e aí e aí e aí e aí e aqui já tá os outros no vamos ali porque já botava aqui é que eu esqueci de dizer é cinco gancho e um pato que o pato de marra do pequim esse branquinho aqui ó aquele tá no meio de um rabinho levantado isso aqui agora vamos ali vamos ter jabotcaba olha agora deu pra catar aqui ó olha cata aqui embaixo como tá bonita aqui ó ó aqui vamos tirar a jabotcaba jaboticaba é que quando eu chamo jaboticaba né, mas isso aí rapaz, é o estudo foi pouco, eu só fiz só até a quinta série aí depois não estudei mais aqui na roça papai naquele tempo trabalhava todo mundo junto e só tinha até a quarta série não tem que a gente estudar aqui, ainda depois fiz a quinta e vou ver se eu fazer depois desistir porque me casei e fui trabalhar e não deu pra eu mais estudar mas o estudo é bom a inteligência também graças a Deus deu a gente dá pra gente sobreviver aí vem de quando do caso escorregado na palavra não é besteira o nordestino tem essa linguagem diferente mas não tudo aqui é que era um evasivo que eu tinha botado no gotejamento o derradeiro enchi isso aqui ó aí fiz um gotejamento pra melhorar mais aqui ficar baguado o pé de jaboticaba mas graças a Deus eu aprendi a falar agora agora estou na moda deixa eu ajudar aqui para andar mais ligeiro hoje é quarta-feira dia 8 agora 5 horas da manhã 5 e 20 vou aqui mais tirar os cajus ali em cima e agora de manhãzinha fazer aqui uma caminhada tirando os cajus e depois vamos tirar ali uma jabota cabra vou mostrar a vocês tirando a jabota cabra tirando as mangas já está começando as mangas a tarde fazer uma cacadinha de caché e passar vamos lá isso aqui é o pé de seriguela já cheio de seriguela aqui ó ele é bem grandão esse pé já tem bastante seriguela agora o porém é porque cria uma largatazinha nela não sei o que toda vez né quando ele vai madrugando aí cria uma largatazinha dentro fura tudinho fica furando eu não sei o que é que eu faço não é seriguela ela está aqui com a base de de jabota cabra e agora o português chegou é que eu sou ouvinte português não nega mas assim mesmo olha filha está uma casadinha delícia de marcelino aqui é o pé de limão esse aqui ó aqui do meio pertinho de casa é aqui né de lado da casa esse aqui aqui é um pé de carambola aqui ó já está cheio de carambola aqui bota bota que o Lucas Viva está tendo carambola que nem se perde aqui ó cheio de carambola aqui agora agora aqui no nesse tempo é o tempo das frutas né é a manga é a jaca é a laranja é o caju periguela todas as frutas nesse tempo daqui para carnaval é muito bom ela vim para aqui para chupar uma fruta e comer a jaca é o tempo da partura das frutas aqui foi a jabuticaba que a gente tira aqui essa coisa maravilhosa aqui foi o baldecaju coisa amarelinha aqui tirei a manga a banana né e a jabuticaba tem de tudo aqui agora de manhãzinha o café da manhã se não quiser fazer é só chupar a jabuticaba hum muito gostoso sabe eu gosto mesmo demais eu acho que só não gosto de jabuticaba e aqui vou chupar o caju também é tão bom de manhãzinha papai 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 tinha 80 anos subindo os pés de caju foi até que nem levou uma queda quebrou as costelas nem com 80 anos ninguém subia mas também chupou o caju do Nalu ele gostava e é muito o caju 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 tem a parir não hum é bom acho que é gostoso agora professor Ivanildo cadê seus versos meus versos é assim eu me chamo colatino morador aqui no muqueno só não posso querer bem é ladrão aqui tem uma grande poção desse povo marfazejo até o santo da igreja não escapa agora passaram rapa na igreja taquari até o santo dali foice quem foi que deu esse coice e esse pecado medonho de roubar seu totói caminhando e assim para adiante vai dizer nos versos e valeu minha gente até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço bem forte e para todos vocês que seguem meu canal valeu tchau um beijo bem grande vamos chupar jabocado se quiser vir